E aí galera, beleza? Aqui com vocês o Ismael e bom dia a todos aí, estamos aqui com mais um dia de trabalho Só que aí eu estou aqui nas barreiras e me deparei com uma situação aqui, como vocês estão vendo aí Muito triste né galera, um descaso aí, vocês estão vendo aqui o mirador, embaixo do mirador Acho que é um mirador esse negócio E galera, aqui eu vi vários lixos e entulhos aqui sendo jogados aqui na nossa praia Na beirada das barreiras aqui, dessa praia linda, maravilhosa que Deus nos deu E olha só galera, praia linda, maravilhosa, que tem turismo aqui direto, que vem gente pra cá E olha só o descaso aqui, estão jogando lixo aqui, entulho, jogando lata, jogando coco, sacolas plásticas Poluindo basicamente o litoral da nossa grande praia chamada Barreira aqui, que é em Camusim Que é muito lindo esse local, mas olha aí só o descaso aí, pessoal Então isso aqui pessoal, é uma falta de educação muito grande Você sabe que tem muito turista que vem pra cá, pra nossa praia e vê uma situação dessa aqui Vai dizer que nossa, que pessoal é mais educado, que não cuida do que Deus deu pra eles Que é uma praia linda, maravilhosa, que a Mucim é linda, maravilhosa Mas tem muita gente mais educada, vocês estão vendo aí Inclusive compartilha esse vídeo aí com seus amigos aí Para que chegue nos nossos gestores responsáveis por nossa cidade aí Para que eles possam tomar devida providência, né Chamar a atenção desse povo que joga Colocar, sei lá, mandar limpar isso aqui, que é o mais importante, né Limpar esse local aqui Colocar alguns tambores de lixo lá em cima Pra o pessoal poder colocar o lixo direitinho Pra não ficar jogando aqui, ó Porque é um descaso enorme isso aqui A maré quando enche, com certeza deve pegar uma parte desse lixo aqui também Então é muito triste ver essa situação aqui em nossa cidade É um descaso imenso aqui O pessoal fica jogando esse lixo, esses entulhos E aí queima também a nossa praia, né Pra quem vem pra cá ver uma situação dessa Então pessoal, que fica aí também Ah, também eu queria, quem quiser também fazer um mutirão aí De limpeza, pessoal Porque não é só esse litoral aqui das barreiras Que tá precisando de limpeza Vocês estão vendo aí, ó Caixa de lixo aí, ó Muito coco, né galera Tem muitos turistas que veem essa situação aqui, né Deve ficar até desapontado com a nossa cidade, né E quem quiser montar um mutirão aí Tem muitas praias, que nem a Praia de Salgado Que é o nosso Pantanal Que tá precisando também de limpeza A Praia dos Coqueiros Também a praia aqui também do Fortinho Quem quiser montar um mutirão e fazer o antes e depois Que fica muito show também Pode contar comigo aí, tá Tô aqui à disposição Então compartilha, galera Ao máximo aí com seus amigos aí Pra que cheguem nossos gestores responsáveis aí Pela empresa de Camusim Que eles venham tomar providência dessa situação Porque isso sim é muito desagradável Estar aqui nesse local lindo e maravilhoso E deparar com esse lixo aqui A céu aberto, né, basicamente E com certeza se não cuidar agora Vai só aumentar aí Daqui a pouco vai virar uma bola de neve E assim bagunçar mais ainda O nosso litoral Que é esse lindo litoral Que é as barreiras aqui, tá, pessoal Vejam só aí Caramba Muito lixo, né Então aí mostrando mais um dia de serviço pra vocês Eu vou ir aí trabalhar agora, então Pessoal, muito obrigado aí Compartilhar ao máximo aí Desde já, que Deus abençoe a todos E valeu, pessoal